Fala galera, aqui é o Gleitson Rodrigues do canal Gleito2, chegando com a escalação, a seleção dos jogadores bons e baratos. Essa escalação que não vem fazendo feio, vem pontuando muito bem. E agora eu vou mostrar pra vocês, antes de mais nada, o que eu sempre peço, pra deixar aquele like firmezinho aí. Se inscreve no canal também e entra aqui no Instagram do canal, o link está na descrição do vídeo. Mas é muito mais fácil você pegar o seu celular aí no bolso e digitar canal Gleito2 e entrar aí também no Instagram, já são 1.636 seguidores aí, bombando o Instagram, vários memes. A escalação oficial vai ser postada aqui amanhã cedo, assim como a escalação de jogadores bons e baratos. Importante, eu já vi ali que tem três jogadores que provavelmente não irão jogar na próxima rodada. Um é o Juan, o outro é o Fred e o outro é o Reinaldo, então acompanhem aqui porque eu vou postar aqui ou no Facebook, na fanpage do canal Gleito2, a escalação oficial com as modificações. Beleza? Então já deixa aqui o like também no vídeo. E vamos pra escalação aqui dos jogadores bons e baratos. Lembrando, ó, esse time pontuou 53.95. Aí você vai falar, pô, mas eu pontuei 70, eu pontuei 80. Acontece que aqui são só jogadores com menos de 10 cartoletas. Nenhum jogador custa mais de 10 cartoletas. Ou seja, essa escalação é boa pra você valorizar, ganhar tintim, mesclar o seu time quando você não tem muitas cartoletas. Olha o patrimônio. Em seis rodadas já tem quase 200 cartoletas. Então, segue essa dica se você quiser ganhar cartoletas aí e também escalar um time que pontua relativamente bom. bem, desculpa, lembrando que nas últimas duas rodadas esse time aqui ele fez 70 pontos. E aqui tá a escalação, minha escalação. Eu vou pra cima, vou arriscar aqui os jogadores bons e baratos. Tá aqui, ó. Se você olhar aqui... Para! Deixa a tela parar. Parou. Meu goleiro, magrão. Esporte joga contra o São Paulo. Jogo difícil, o São Paulo deve ir pra cima. Tem muita gente indo de Lucas Prato. Eu tô pensando, seriamente, se eu vou colocar o Lucas Prato no lugar do Fred ou não, já que o Fred virou dúvida. Mas o magrão, ele deu uma mitada na penúltima rodada, velho, que deixou muito cartoleiro de cabelo em pé. Fez 20 pontos. E ele costuma fazer defesas difíceis. Se você pensar que o Luxemburgo arrumou o time e o São Paulo vai pra cima, eu acredito que, mesmo que ele perca o SG, ele deve fazer uma boa pontuação. Então, meu técnico é o magrão. Meu treinador é o Pachequinho, aí, novidade aí no meu time dos bons e baratos. O Pachequinho custa 9.23 cartoletas. O Coritiba é a sensação do campeonato. Vai jogar em casa contra o Bahia. E tem tudo aí pra conseguir mais uma vitória e fazer uma boa média o Pachequinho. Minha zaga, eu venho com ele, Felipe Santana, que só me dá dor de cabeça. Toda vez que eu escalo esse cara, o Roger vai lá e tira. Mas, dessa vez, eu tô bem confiante que ele vai pro jogo. Então, Felipe Santana é um zagueiro. E o outro será o Erley. O Erley do Coritiba também. O Coxa tem uma das melhores defesas. Foco nisso. Laterais. Dodô do Coritiba também. Um bom lateral. Joga bem avançado. Rouba bastante bola. E o Guilherme Arana, que não rouba muita bola, mas esse cara dá várias assistências. Então, o Corinthians joga contra o Cruzeiro na sua arena. O Corinthians também, que é líder do campeonato. E ele é bastante ofensivo. Então, pode ser que dê uma casadinha muito boa aqui esses dois laterais pra pontuar bem. Lembrando que ambos também custam menos de 10 cartoletas. Meu meio campo é atleticano. Eu venho com o Otero do Atlético Mineiro e com o Valdívia, tá? Os dois no meio campo aí também super baratos. O Otero aí tá voltando. O Valdívia já tá no seu terceiro jogo aí. Eu acredito que ele já tem um entrosamento aí bom pra poder marcar o seu primeiro gol com a camisa do Atlético Mineiro. E o Luiz Antônio, da Chapecoense, também é uma boa, pensando em jogadores que custam menos de 10 cartoletas. Ali no meio campo é um jogador que sempre aparece ali dentro da área como elemento surpresa. Já marcou alguns golzinhos nesse campeonato e também deu algumas assistências. Então, o foco nele foi a minha escolha pra compor o meu meio campo. No ataque só as novidades, tá? No ataque aí só novidade, beleza? Vinícius Júnior. Vinícius Júnior. Eu arrisquei no Vinícius Júnior na última rodada e me lasquei. Mas o moleque é craque. Ele é bom de bola. Eu tô acreditando que em casa com a torcida do Flamengo incentivando, ele vai pra cima e vai imitar esse moleque. Olho nele. Meu próximo jogador é o Neilton aí. Jogo do Vitória contra o Botafogo. Vamos pra lei do ex, né? O Neilton aí, eu tô acreditando que ele vai conseguir marcar um golzinho aí contra o Botafogo também. Ele fez uma boa dupla no último jogo com o Chiesa. Então, eu tô acreditando aí que o Neilton também vai pontuar bem. E a minha novidade, a minha aposta é o Everaldo. Nome de craque. Everaldo, atacante do Atlético Goianiense. Um jogador desacreditado. Mas o Atlético Goianiense já mostrou que dentro de casa pode surpreender. Foi assim com a Ponte Preta e o Everaldo. Ele vai assumir o posto aí dos bons e baratos do meu time pra pontuar bem. Esse time, ele custou, pra você ter uma ideia, apenas 87 cartoletas. Então, dá pra você escalar. Se você não quiser escalar o time assim, você pode mesclar com o seu time. Fato é que esse time aqui tende a valorizar. Só pra você ter uma ideia. Vamos virar aqui, ó. Tudo jogador desvalorizado, ó. Só o Neilton e o Vinícius Júnior que tá um pouco valorizado. Então, eu devo valorizar mais um pouco. Então, essa é a escalação, galera. Tá aqui, ó. Meu treinador é o Pachequinho, do Curitiba. O técnico, o goleiro é o Magrão do Esporte. Meus laterais, Guilherme Arana, do Corinthians e do Coritiba. Meus zagueiros é o Felipe Santana, do Atlético Mineiro. E o Werley, do Curitiba. Meus meio-campista, o Tero e Valdívia, do Atlético Mineiro. E aqui, o Luiz Antônio, da Chapecoense. No ataque, eu venho com o Vinícius Júnior, do Flamengo. Neilton, do Vitória. E Everaldo, craque Everaldo, do Atlético Goianiense, no ataque. Beleza, galera? Então, deixa o like aí no vídeo. Se inscreve no canal. Entra aqui no Instagram. Vamos bater 2 mil já. Já vamos bater 2 mil seguidores aqui no Instagram. Que amanhã eu já trago a escalação. Tanto dos bons e baratos, como vocês podem ver aqui, eu divido bem. Com a escalação oficial aqui no Instagram. Forte abraço, galera. Boa sorte nessa rodada. Valeu!